ABU! Xadodô! Dessa vez, não. Foi trollagem. Prenderam o carro do Abu. Vai em paz, pretona, que amanhã o pai vai tirar você. Abu! Abu! Boa tarde, família. Passando aqui pra deixar claro pra vocês que eu tô muito feliz. É, Abu! Xadodô! 12h59. Corta para 00h. Uma ova depois. É, família. Mais uma história pra contar. Eu ia postar aqui pra vocês, certo? Pra mostrar a minha conquista. Mas, infelizmente, prenderam o carro. Mas amanhã eu vou tirar, vou lavar. E vou postar aqui pra vocês, certo? Vai em paz, pretona, que amanhã o pai vai tirar você. Pois é, família. Como eu falei, quando eu fico feliz com alguma coisa, o inimigo acha que vai deixar o triste. Não é tirando, né? Tentando tirar. Porque toda vez que ele tenta tirar, Deus me recompensa com coisas melhores. Então esse é o recado que eu deixo pra você. Eu poderia estar agora, puto da vida. Caraca, prenderam meu carro e tal. Mas não, eu ainda tô aqui com meu sorriso, tô com a minha alegria. Entendeu? Eu sei que todo problema aqui na Terra é resolvido. Entendeu? Só basta você ter cabeça e saber que, tipo, vai passar. Você consegue resolver. O único... A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte. Morreu, já era, né? Mas de resto, dá tudo certo. Entendeu? Deus é maravilhoso, conforta o coração. Isso é a diferença, entendeu? De quem tem Deus no coração. É saber que as coisas vão dar tudo certo no final. Entendeu? Confiar nele. Só a buf, amanhã o papai vai adiar o carro. A buf, a buf! Tchau, Dodo! Tchau, Dodo! Tchau, Dodo!